Cabral, eu sei que você discutiu esse tema hoje, né, mais cedo, inclusive lá no 710. É, olha só, olha que coisa curiosa. Na virada do ano, última cotação, deixa eu dar um passo atrás, deixa eu melhorar aqui. Existe um modo de você fazer seguro contra a dívida de um país. Então a pessoa, imagina que um, sei lá, alguém que mora na Dinamarca comprou a dívida do Brasil e comprou a dívida dos Estados Unidos. Ele pode, começou a desconfiar, acho que o Brasil não está confiável, ele tem duas soluções. Vender a dívida, acabou com o risco Brasil, ou compra um seguro contra essa dívida. Se der algum pau, ele recebe essa grana. Não sei se vocês lembram, a questão de um mês atrás, logo na sequência ali que ferrou os bancos americanos, credi e suíço, o Deutsche entrou na fila de possíveis quebradeiras. Lembro. O que se descobriu do Deutsche na época? Que, na verdade, foi um hedge que foi feito por alguém no mundo contra a possibilidade de Deutsche da Calotte. E como o mercado estava sem liquidez nenhuma na manhã da segunda-feira, foi uma manhã de segunda, o banco que cotou botou o preço na lua. Ah, é 40, estou chutando o número aqui, 40. Aí o cliente, tá bom, fechado. Quando ele registrou, em relação à variação anterior, era uma alta do tipo de 30%. O que o mundo pensou? O Deutsche está quebrando. A dívida dele, final de semana, o seguro dele, para segurar uma emissão de um CDB Deutsche, uma letra financeira Deutsche, padrão europeu e etc., o seguro disparou. Aí o mercado, credi e suíço foi outro dia. Três bancos americanos, há duas semanas atrás o Deutsche vai virar água. Aí depois se descobriu que foi um hedge. Teve um maluco que distorceu esse mercado inteiro. Então existe um negócio chamado CDS, que é um modo de você contratar seguro contra um país. E tem o CDS dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, etc. E tem do Brasil. Então esse seguro, no começo do ano, então ali, perdão, no finalzinho do ano passado, 31 de dezembro, 29 de dezembro, último dia útil do ano passado, para você fazer seguro de uma dívida brasileira, você pagava os juros americanos de 5 anos, ok? Não, isso aqui não, isso aqui está sem os juros americanos de 5 anos, perdão. Não, tá, tá com. Você pagava os juros americanos de 5 anos, mas 0,8% para fazer seguro contra uma dívida dos Estados Unidos, contra uma dívida do Brasil. Então se o Brasil quebrasse, você recebia o dinheiro de volta, mas eu pagava para a Paula, imagina que eu sou, eu tenho um carro e a Paula é porto seguro. Põe nós dois, se puder, por favor, para poder o exemplo ficar físico no braço. Vamos em cenário. Quem está aí, mano? Cabelinho na regra. Cabelinho na regra. Então imagina que eu tenho um carro e eu peguei para a Paula, Paula, eu te dou 5 mil, para ter direito, se der algum pau no meu carro, você entregar 100 mil, por exemplo. Aqui é a mesma coisa, a gente vê quanto está o título americano no dia, some esse 0,78, acha um valor. Esse valor eu dou para a Paula. Se der algum problema no intervalo de 12 meses, Paula vai lá e protege a minha dívida. Então isso era no começo do ano, no Brasil, Estados Unidos, mais 0,78. Atualmente está Estados Unidos, mais 0,56. Então quer dizer, o custo da dívida, o prêmio de risco Brasil diminuiu. Significa que hoje eu pago mais dinheiro para a Paula, porque a taxa de Estados Unidos subiu. Então uma compensa a outra. Mas em relação a olhar para o Brasil, o Brasil, pelo ou por esse contrato, esquece política, esquece pau no chat por político. Vamos olhar para números. Por esse contrato, hoje está mais seguro do que a virada do ano. Aí vamos olhar para Estados Unidos. Se você olhar para os Estados Unidos, ele não faz seguro com a própria moeda. Isso é meio padrão. Então ele vai fazer seguro contra o euro. Lá no começo do ano, se eu ligasse para a Paula e falasse, Paula, olha só, eu tenho uma dívida dos Estados Unidos aqui, eu comprei um tênis dos Estados Unidos. Faz seguro para mim? Você falava para mim, olha, eu pego os juros da Europa e eu te cobro mais 0,1%. Quer dizer, não é nada. Se o juros da Europa era 3%, você me cobrava 3,10%. Hoje você está me pedindo 1,7% acima dos juros europeus. Então os juros europeus subiu e o prêmio que você me pedia, que era 0,1%, virou 1,7%. Quer dizer, o prêmio do risco dos Estados Unidos subiu 17 vezes nesse período. Por conta dessa dívida? Por conta desse medo dessa dívida. Possível da dívida. Tanto é que é o CDS curto que está tendo isso, que é o CDS de um ano, porque teoricamente a média e longo prazo e a economia deveria se equilibrar. No Brasil isso é assim desde 1.500. A média e longo prazo deveria se equilibrar e nunca se equilibra. Então devido a esse problema de curto prazo, o mercado, você, Paula, está falando Cabral, eu faço o seu seguro, sem nenhum problema. Mas não é que nem era virada do ano, que era 0,10% ao ano, não. Agora eu cobro 1,70%. Então hoje, é claro que para o período momentâneo, mas é para você tirar foto, postar e etc. Hoje está menos arriscado aqui. Está mais arriscado investir nos Estados Unidos do que no Brasil. Isso é em relação a seguro. Na prática não, porque na prática não, porque hoje hoje lá é 4, aqui é 12. Se lá fosse mais arriscado, lá estava 18, aqui estava 12. Tchau. 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 Tchau.